Sucesso verão 2018, só tocar em todos os paredões E a J.S. no palco Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro Hoje camisa larga e boné pra trás Roubei na hora da novela que a senhora gosta Mas você diria que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela nos fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que desce em dois jogos fora do céu De soltar esse no comando Pra tocar no seu coração Vem que vem, vai Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Roubei na hora da novela que a senhora gosta Mas você diria que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela nos fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora do pincel De soltar esse vim que vai